Boa noite os amigos aí Hoje aqui O vídeo aqui vai ser para os colecionadores de moedas Os amigos interessados aí Em adquirir as moedinhas Sabe que essas moedas tão raras e difíceis de encontrar Tem várias aqui De 98 1998 E tem umas aqui de 1999 Que essas aqui são As moedas raras De 99 Para ter uma ideia, ainda consegui essas aqui Tudo de 98 De 99 eu só consegui Essas aqui Aí tenho elas Tem Tudo com moedinha tão em perfeito Feitistado A boinha mesmo a moeda Tem de 25 centavos De 98 Tem também de 50 De 2001 Tá aí Qualquer coisa amiga aí Manda dúvida aí Tá aí Fazer um Aqui Qualquer coisa Não entra em contato aí Não é acerto aí Valeu Valeu Tchau 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 Tchau